Fala pessoal, então eu vou fazer aqui de acordo com a variação 1 de machixe do material que vocês estão em mãos aí, né? É interessante que ele começa igual aquele exercício do Abel Carnevaro, que é o PI junto, né? Então, o mesmo acorde, Fá com sexta, nega na sexta, terceira, segunda, primeira, e o Dó sete, com baixo em Sol aqui. Nega na sexta, quarta, terceira, segunda, né? Fica assim, ó, um, dois, um, e, dois, e. E aí Tchau. Então esse cair com o polegar e indicador junto, dependendo do acorde que você faz, ele vai dar uma sonoridade diferente, então você vai privilegiar esse movimento aqui, nesse caso é o A do Fá. Então é o que a gente tinha falado, de utilizar, às vezes a gente vai enfatizar mais o baixo, às vezes mais a puxada, mas às vezes a gente pode colocar um molho no meio, que é esse indicador aqui, né? Então vou fazer mais uma vez aqui, ó. Um, dois, um, e, dois, e. Já fez uma variação. E, lógico, eu tô fazendo aqui mais quadradinho, por exemplo, baixo, duas vezes aqui, mas eu poderia fazer. Mas a rítmica é a mesma. Tum, 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 tum. Certo? Daí a gente usa a nossa criatividade pra, em cima dessa célula rítmica, por isso que é importante estar com o ritmo bem firme, pra gente, né, utilizar da forma que a gente mais agrada a gente. Essa variação dois, ela já é um pouco mais desafiadora, por conta de no final dela, antes da repetição da clave, ter um tum, ca, ca, tum, né? Quando recomeça, polegar e indicador caem juntos. Então, a gente tem que montar o acorde já, não só o baixo primeiro, né? Que, geralmente, a gente monta pensando no baixo, né? Primeiro coloca o indicador, depois aí os outros. A gente vai ter que pensar já nos dois, já, né? No polegar e indicador juntos. Então, utilizando o mesmo padrão aqui, ó. Fá com sexta, doco com sétima, baixo e sol. Variação dois do material de vocês, de uma xixe. Fica assim, ó. Vou fazer bem lentinho aqui. O importante também é a gente pensar... Porque, mesmo que a gente estiver fazendo uma coisa mais preenchida, as acentuações, elas devem cair lá. Por isso que é muito importante ter o padrão bem firme, tá? Vou tocar mais uma vez essa variação dois aqui. Dei uma variada no final aqui. Mas vocês conseguiram sacar. Então fica... Tum-ca-ca-tum-ca-tum-ca-tum-ca-ra-ca-tum-ca-ca. Certo? Então, voltem o vídeo. Treinem junto. Certo? Que essa aqui dá um pouquinho mais de trabalho, mas vale a pena. Todas essas variações, elas vão trazer alguma sutileza a mais pra levada. E volto a reforçar que é sempre importante estar com a base muito firme antes de arriscar essas variações. Tá bom? Variação três de machixe, que está no material de vocês na semana quatro. Essa é um pouco mais conduzida, a primeira parte, né? Então fica... Tem um trabalho maior de indicador e médio anelar, né? Eu vou reproduzir aqui. Depois que a moto passar, é claro. E vocês vão perceber que tem um swing, né? A acentuação a gente está sempre pensando naquela básica, tá, pessoal? Então vamos lá, ó. Variação três. Fá seis. E dó sete com baixo em sol. E dó sete com baixo em sol. Certo? Vou fazer bem lentinho, ó. Um, dois, um e dois e... Faz um crescendinho no começo, ó. Né? A terceira puxadinha aqui, ó. É bem acentuada. E essa última também. Então, cá... Então, por isso que é legal estar em dia com os exercícios do Abel Carnevar, que a gente consegue, a gente vê uma variação dessas e a gente já consegue executar aqui sem muita dificuldade, tá? Então, essa foi a variação três. Tem essa variação seis, que é interessante também, que ele começa com... Com já todos os dedos, né? Com P e I e M A junto. Pá. Tirei um baixo, ó. Tô misturando com algumas outras, mas o importante é esse. Só fazer. Tá. Tá. Com caraca. Tá. Com caraca. Tá. Pra vocês verem. Só vou pegar esse primeiro miolinho aqui, né? O primeiro tempo da variação seis aqui. No primeiro compasso, né? Tem dois compasso aí. Eu vou pegar o primeiro tempo do primeiro compasso e o segundo tempo do segundo compasso. Vai ficar assim, ó. Tá. Tá. Caraca. Tá. Caraca. É, eu já fiz uma variação seis ponto... Seis ponto um aí, pra vocês. Olha como que soa já. Aí você pode swingar em cima disso, usando as outras. E aí você pode swingar em cima disso, né? Certo? Então fica aí essas dicas de variações, mas sempre pensando na clave rítmica básica. E aí você pode swingar em cima disso, né? E aí você pode swingar em cima disso, né?